Vou contar essa história aqui pra vocês, pra vocês verem que nos outros vídeos as pessoas disseram Não, Daniel, mas esse daí caiu porque ele foi burro. Ah, esse aqui caiu porque ele foi idiota. Esse aqui caiu porque ele quis mentir na hora que ele fez. Esse caso aqui é um caso totalmente atípico. Eu conversei com essas pessoas aqui há mais ou menos uns 30, 40 dias. Mandei um e-mail pra eles na semana passada, pedi autorização pra contar a história deles. Obviamente, não vou falar o nome deles, porque ele não interessa pra ninguém e eles não querem essa exposição. Mas todo o resto aqui, inclusive a cidade de onde eles saíram, tá aqui. Eu fiz um relatório super completo da história inteira pra vocês entenderem. Vamos lá. Trata-se de um casal com dois filhos que mora no Rio de Janeiro. Numa cidade, na verdade, interior do Rio. No dia 6 de janeiro de 2021, o marido saiu do Brasil e entrou nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021 em Orlando. Pelo aeroporto de Orlando. Ele entrou com visto de turismo. Tudo isso que eu tô falando pra vocês é a história que eles me contaram junto com a história que aparece no FOIA dele, tá? Que eu já falei pra vocês. É aquele documento que você pede junto à embaixada dos Estados Unidos. Você faz uma procuração para o advogado fazer essa solicitação no seu nome. Você junta essa procuração e faz a solicitação do Freedom of Information Act. Quando ele entrou nos Estados Unidos, ele disse, isso tá no FOIA, que trazia 8 mil dólares em dinheiro mais cartão de crédito. Que ele iria pra uma exposição que estava tendo de surf, que se chama Surf Expo, que aconteceria no dia 8 de janeiro no OCC. Eu imagino que deve ser no Warrant Convention Center de Orlando, que é OCC Orlando. Ele ficaria 12 dias em Orlando. Ele apresenta, inclusive existe cópia no FOIA da reserva do hotel onde ele estava. Não interessa o nome do hotel também, não faz a menor diferença. E ele entrou. Ele foi autorizado a entrar. Ele entrou com o visto B2 dele. Foi em Orlando, ficou ali os dias e tudo certo. Porém, aí encerra o FOIA e encerra a história dele. Mas, na verdade, ele tinha intenção de ficar nos Estados Unidos. E nesses dias seguintes, ele fez o aluguel de uma casa, ele fez a compra de um carro, ele fez transferências do Brasil para os Estados Unidos através de operadoras de câmbio e de diversas outras formas. Colocou dinheiro na conta dele, fez a compra de um carro, fez o aluguel da casa dele, comprou algumas coisas para a casa dele, tudo certinho. Aí, no dia 18 de março, ou seja, ele chegou no dia 6 de janeiro, fevereiro, março. Ou seja, dois meses e 12 dias depois, a esposa com as duas crianças chegaram nos Estados Unidos. Também no aeroporto de Orlando. O marido tinha combinado de ficar esperando a esposa do lado de fora do aeroporto, dentro do carro, no estacionamento, na frente da área de desembarque. Um filho, menino, de 13 anos e uma filha, menina, de 9 anos. E a esposa? Eles desceram em Orlando. Na hora da imigração, falaram que traziam 7.500 dólares em dinheiro, mais alguns cartões de crédito, que eles iriam passar 15 dias a passeio, que iriam na Disney com os dois filhos. Apenas a esposa e os dois filhos. Eles não perguntaram, não não falaram que o marido estava dentro dos Estados Unidos, porque ele falou que ia ficar 12 dias e não saiu. Ele veio, na verdade, com a intenção de permanecer. Mas ele contou aquela velha historinha. Vou ficar 12 dias e volto. Eles também tinham reserva num hotel pra 15 dias, e essas reservas de hotel aparecem também no FOIA deles. Nós pedimos FOIA de todos, né? Do marido, da esposa, pra saber o que tinha ali, porque cada um foi pego em momentos diferentes. Ou a gente pegou, na esposa, ou a gente pegou o passaporte da esposa, das crianças e os levou para a salinha. Na salinha eles fizeram diversas perguntas. Eu anotei aqui diversas perguntas aqui e lá. O FOIA tem diversas perguntas ali. E eles ficaram muito tempo, muitas horas mesmo. Eles fizeram, as primeiras perguntas foram relacionadas ao que eles iam fazer. E elas confirmaram, vamos fazer turismo, vamos no parque, vamos tal dia, vamos fazer compra, vamos isso, vamos aquilo. E aí eles começaram a fazer perguntas relacionadas ao marido. Ué, mas se você veio só você e as crianças, cadê o seu marido? Ah, o meu marido ficou trabalhando. Isso tá escrito no FOIA delas. Ela diz que o marido ficou trabalhando. Mas não tá dizendo onde, né? Ela diz que o marido ficou trabalhando. E aí eles começaram a insistir, e insistir, e insistir, e insistir isso. Até que a esposa acabou confessando e dizendo, olha, meu marido veio, ficou aqui, ele tá aguardando a gente, porque ele veio ver algumas coisas da feira. Ele veio comprar produtos pra vender nas nossas lojas do Brasil, que vendia produtos relacionados à praia, surf, esse tipo de coisa. Aí o agente pediu pra olhar o celular da moça. E ela teve que abrir, óbvio. Ali, como eu já falei pra vocês, já expliquei diversas vezes pra vocês. Ali é uma área de segurança nacional. É uma área onde eles têm ali a soberania de fazer o que eles quiserem. Ah, não quero almoçar no celular, não vou desbloquear, não vou fazer. Você só vai ter mais dor de cabeça se você fizer isso. Não brigue com a gente, não discuta com a gente, não bata de frente com a gente, não crie problema com a gente. Ou a gente tá ali pra fazer o trabalho dele, ele vai fazer o trabalho dele, e às vezes, ele vai apertar a pessoa pra que ela acabe falando o que ele quer. E muitas vezes até ele já tem aquela informação, ele só precisa que a pessoa confirme. E aí ele pediu o celular dela, e acabou achando diversas mensagens do marido, que estão todas no FOIA, inclusive, marcando, de buscar no aeroporto. Ele tinha mensagens ali falando sobre o aluguel da casa, com fotos da casa, mostrando a foto da casa pra esposa e tudo mais. Aí a esposa ainda falou, dizendo que ele estava ali, porque ele estava vendo essa questão dos negócios dele, mas que ele voltaria depois de 15 dias com a família inteira pro Brasil, porque ela já tinha, inclusive, a passagem do retorno, e tinha reserva de hotel de 15 dias. Mas ele, obviamente, sabia que isso não era verdade. Ela explicou novamente que eles tinham uma loja no Brasil, que vendia produtos de praia, e que ele estava mandando esses produtos para que fossem colocados na loja de praia. Aí ficou confuso, porque no FOIA, a imigração, o consulado, eles têm o direito de esconder alguns documentos. E eles escrevem ali, baseado no artigo tal, 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 tal. Nós fechamos esse documento. Eles não mostram esse documento. Eles não mostram o que é. Às vezes é besteira. Às vezes é alguma coisa na qual eles estão fazendo algum tipo de investigação. E aí, dentre essas mensagens, essas mensagens, eles pegaram outras coisas, que eu vou chegar lá no final e vou contar pra vocês o que foi. Aí, o agente fez com que ela entrasse em contato com o marido, e foram, foi o agente, ela, até onde o marido estava, para pegar o marido e trazer junto pra dentro da salinha. E aí, eles foram juntos, voltaram pra dentro da salinha, e fizeram diversas perguntas. Juntos, e às vezes separados. Às vezes só pra esposa, às vezes só pro marido, às vezes pros dois juntos. E aí, tem tudo isso transcrito no FOIA dele. Fizeram diversas perguntas do que ele fez nesse tempo, onde ele estava, se ele estava trabalhando, se você estava trabalhando, se você estava trabalhando. Aí, o marido acabou confessando que a ideia era ficar em Orlando, ficar nos Estados Unidos. E ele acabou dizendo que ele ficou ali, que ele alugou a casa, que ele comprou o carro, e acabou abrindo todo o jogo para o agente. Aí, o agente, obviamente, ele tinha que fazer isso, porque o marido estava dentro. A esposa e os filhos ainda não tinham entrado nos Estados Unidos, mas o marido estava dentro dos Estados Unidos. Então, ele chamou o ICE. E aí, foram dois agentes do ICE lá e conversaram com eles. Ficaram seis horas, a partir desse momento, lá dentro, aguardando as definições. Eles explicaram diversas coisas, explicou que tinha comprado, uma série de coisas e tudo mais. Aí, eles retiveram o passaporte do marido, e deram pra ele três dias, pra ele desocupar a casa, devolver tudo, vender tudo, resolver tudo, e voltar pra pegar o passaporte dele, desde que ele comprasse uma passagem de saída naquele momento, já comprasse a passagem dele pra três dias, pra poder sair dos Estados Unidos. Retiveram o passaporte dele, e mandaram a esposa e os filhos de volta no voo seguinte, que saiu no dia seguinte só. O marido falou diversas coisas, e aqui é o ponto onde eu quero falar pra vocês. No foia dele, ali tá dizendo que ele teve ajuda de duas pessoas. Duas pessoas que ofereceram pra ele um serviço de assessoria. Essas duas pessoas, são independentes. Cada um faz uma coisa, mas a cada um fez um trabalho diferente pra ele. Fala o valor que eles cobraram, não vem ao caso também, fala o nome das pessoas, fala como conheceu, fala tudo. Canal do YouTube, e-mails de contato, mandou e-mails de contatos e tudo mais. Contou que um deles teria ajudado a arrumar um trabalho na construção civil, mediante o pagamento de uma taxa para ajudar a arrumar esse trabalho. E que para o outro, ele pagou uma assessoria que o ajudou a escolher a escola, a casa pros filhos, comprar o carro financiado num lugar que era um parceiro dele, e fazer outras etapas de tarefas do dia a dia que ele precisava pra fazer a implantação de tudo que ele precisava pra família dele poder vir posteriormente e se alojar em Orlando. Gente, percebem? Como foi criada toda, todas as flores em volta do cenário pra que tudo fosse perfeito, e não foi? Porque não existe a perfeição quando você pensa em fazer um negócio que já começa errado. A família sai, vem um antes, isso há 20 anos atrás, era o que as pessoas faziam, e as pessoas hoje acham que tá tudo certo, não tem tecnologia. As pessoas acham que eles não sabem que o marido está dentro dos Estados Unidos. As pessoas acham que na hora que você tá pedindo ali o seu visto de turismo, que você pede pra você, pra sua esposa, pro seu filho, pro seu outro filho, pro seu outro filho, ali no sistema não fica nada registrado. As pessoas acham isso. Na hora que entra um, eles sabem onde estão os outros. Na hora que entram os outros, eles sabem que esse um está dentro dos Estados Unidos e eles sabem quanto tempo esse um está dentro dos Estados Unidos. Tudo hoje é confrontado. Contar história pra imigração é contar história pra si mesmo. Só você vai acabar tendo problema com esse tipo de situação. Não faça. Hoje, nós estamos vivendo um caos por causa dessa crise na fronteira. Eu quero gravar um vídeo lá na frente pra vocês pra mostrar o tamanho do problema que isso vem acontecendo. Aí, muita gente fala pra mim, poxa, Daniel, mas tem a questão humanitária porque tudo mais... Eu entendo que existe a questão humanitária, mas existe também uma questão de infraestrutura interna. Existe uma questão da infraestrutura da própria imigração. A imigração, ela não tem capacidade de processar tantos problemas simultâneos ao mesmo tempo. Essas pessoas que acabam entrando, elas vão ter um processo de deportação. E nesse processo em que elas acabam tendo, vai ter que ter toda uma estrutura jurídica, né? Com juízes, com pessoas, com o pessoal do ICE, com os promotores do ICE, com os advogados e uma série de outras questões que envolvem isso. E essa demanda, ela acaba levando anos, muitos anos, e tumultuando os processos daquelas outras pessoas que estão dentro dos Estados Unidos, aguardando uma definição legalmente. Ou seja, quem está fazendo o errado está tumultuando a vida de quem tentou fazer o certo. Quem está tentando estourar uma fronteira hoje, está tão absurda essa questão, que essas pessoas estão abatendo de uma forma tão, tão violenta dentro da imigração, está tão tumultuada essa história que elas acabam atrasando e protelando uma série de outras questões de pessoas que estão querendo fazer da forma legal, da forma correta. Mas não tem gente suficiente para atender toda essa demanda de processos que estão acontecendo. Então, por favor, pensem nisso, né? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está pensando em, de repente, fazer alguma loucura dessa, de querer contar uma história, de querer entrar de qualquer jeito, de querer conseguir qualquer visto. Eu tenho recebido diversos e-mails de pessoas falando ah, mas eu quero fazer o asilo político. Nós não fazemos esse tipo de processo. Nós não arrumamos emprego para ninguém dentro dos Estados Unidos. Isso é ilegal. Você oferecer uma venda casada de visto com emprego, isso é ilegal. E as pessoas continuam caindo nisso e fazendo isso. E eu continuo falando essa história para todo mundo para ver se de repente as pessoas conseguem entender que não é esse o caminho para se fazer. Faça. Quer achar um emprego nos Estados Unidos. Procura um headhunter, procura uma empresa especializada em empregos. Converse com o empregador. O empregador vai fazer o contato com o advogado de confiança dele e o empregador vai fazer a oferta do trabalho para você se ele quiser contratar você. Esse é o caminho normal para você seguir. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Obrigado.